Ovo que tenho para dizer Que fique para sempre Escuta um amigo Para recordar o que foi vivido Vou dizer Vou dizer Tudo o que sinto Tantos anos que passaram Nós crescemos demais Cada um com seu destino Mas seremos iguais Não importa onde estou E se estou envelhecido Para o bem e para o mal Nós seremos amigos Mais do que um anjo possa fazer És tu meu amigo E cada linha Nas nossas mãos Vou escritar contigo Vou dizer Vou dizer Tudo o que sinto Tantos anos que passaram Nós crescemos demais Cada um com seu destino Mas seremos iguais Não importa onde estou E se estou envelhecido Para o bem e para o mal Nós seremos amigos Aprendemos Tudo o que sabemos Partilhamos Tudo o que queremos Construímos Amizade eterna Carregamos Todos os segredos Tantos anos que passaram Nós crescemos demais Cada um com seu destino Mas seremos iguais Não importa onde estou E se estou envelhecido Para o bem e para o mal Nós crescemos demais Nós crescemos demais Amizade eterna 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 O que é isso?